Ai, gente, que batalha linda, iluminada. Ai, você tá tão linda, Tetê. Mãe, você também tá maravilhosa, hein? Vestido lindo. Você tá assim, brilhante, iluminada, reluzente. Vai lá, louco. Quanto é que tu quer? Peraí. Você tá me elogiando pra me pedir dinheiro? Ai, gente, claro que não. O quê? Vai lá pra fora. Eu só quero encontrar seguidores. Tá sorrindo, né? Me pedir dinheiro pra comprar seguidores. Se ainda fosse uma coisa importante, né, Jéssica? Mas é importante, cara. É a minha carreira. Gente, vocês não tem noção nem da minha nova fase. Hashtag GratJessy. Tá me fazendo conseguir novos seguidores. Mãe, vamos lá pra dentro. Melhor. Que nós vamos pensar como é que vamos comprar televisão. Larga ela aí. É. Por que você não arruma um trabalho, Jéssica? Tra-ba-lho. Mãe, eu tô me valendo aqui no telefone. Mãe, eu tô me valendo aqui. Mãe, eu tô me valendo aqui. Olá, oi, oi, que tal? Olá, buenos dias, Jéssiquita. Olá, Jéssiquita. Olá. Jéssiquita. Olá. Jéssiquita, você está sabendo que em nosso avalanx, O hotel que eu estou trabalhando vai receber, hospedar todos os indicados ao Prêmio Multishow de Música. Caramba! Então o teu ingresso já está garantido, né? Dá um convite pra mim e me leva. Te quero, muchacho! Falsa! Claro que não! Falsa! A única coisa que está certa é que eu vou fazer uma apresentação no palco do Prêmio. Ai, gente! Melhor piada do episódio, com certeza! Eu sou cantora, está bem, querida. Eu estou gravando um CD com uma música, mas é um CD. Espera aí, deixa eu só entender. Não está satisfeito de passar vergonha aqui só nesse palco, aí quer abacalhar o principal evento do nosso canal? Claro que não! Eu quero ganhar o Prêmio de Cantor Revelação e ficar muito famoso, ganhar seguidores. Pensei uma coisa aqui. Porque assim, eu canto, né? Eu componho, eu danço. Eu sou a atriz mais completa aqui desse palquinho que roda. Desculpa estar falando isso. Então eu também vou concorrer. É tarde demais, querida. Não vai dar tempo. Não vai ganhar de mim. Sabe por quê? Porque vocês não têm música. Eu tenho música. Meu amor, eu faço uma música em dois segundos, dois palitos. Eu, hein? Aliás, esse tempo que estou perdendo aqui com você, eu já poderia ter composto em cinco hits, tá? Não em hits. Impossível. Impossível, Jessiquita ganhar de mim. Sabe por quê? Porque eu sou a pessoa mais talentosa dessa casa. Eu e Ferdinandito, claro. Eu estou PPP da vida. Penosa, passada e possuída. Tá? Não vem de gracinha pra cima de mim, não, que eu estou soltando fogo pelo Eddie, hein? Não vem, não, Alejandro. E a culpa é sua. Maricó, maridão, que passa? Ah, que passa? Que passa? Você ainda pergunta, cara. Eu me montei inteiro aqui de Marquinhos e Kardashian para ir lá para o hotel. Piada de Samantha Simulti, maravilhosa. Estou toda de... Gastei horrores aqui nesse look para ir lá para o hotel onde você trabalha para tentar descolar algum convite para o Prêmio Multissoul, né? Para tentar, assim, conversar com os indicados, descobrir quem está indicado para o prêmio. Mas eu fui barrada, cara, barrada desse jeito. Claro, é o protocolo de segurança. Ah, que protocolo? O quê? Eu já nasci protocolada, cara. Você acha que eu sou o quê? Uma terrorista que quer jogar uma bomba no seu hotel? Você tá louca, eu sou pintosa. Claro que sim, vocês são certos. Tá bem? Eles barram os estranhos. Estranho é você, essa caricata ridícula, tá? Eu ia lá tentar conversar com algum artista, sabe? E eu tenho certeza que você vai lá para trabalhar e fica dando mole para esses caras, porque você tem uma quedinha por Luan Santana, que eu sei. Não quero brigar, tá bem? Não quero brigar. Eu penso em ti o tempo todo naquele hotel. Toda vez que vejo a Cláudia Leite passando, eu penso nela cantando num jantar romântico para nós outras. Arerê! Pelo amor de Deus, Alejandro! Não me vergonha na frente da plateia, Alejandro! Arerê, Ivete e Sangalo. Cara, eu que vou fazer um arerê aqui para você agora. Tchim, 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 tchim. Não quero brigar. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. 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 Velho! Respeita a briga de um casal homossexual. Porra! Ei! Foi mal aí, Ferdinando? É que eu estou muito empolgado, cara. Eu estou muito feliz! Eu consegui gravar todas as músicas do CD do Alejandro! Eu não creio! Graças, graças, Elita! Conseguiu fazer la melodia da música? O quê? Botei vários batidões. Tchim, tchim, tchim! Ficou top!